Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento. E todo mundo aqui sabe a importância que tem os bancos das montadoras para o financiamento do caminhão zero para que você possa renovar sua frota e rodar com um caminhão mais novo. A Scania está trabalhando fortemente esse ano nos serviços financeiros e eles estão com um presidente novo, que é o Martin Sorenson, que acabou de chegar da Suécia para trabalhar aqui no Brasil. Claro que a gente gravou uma entrevista exclusiva com ele, que você confere agora na íntegra. Primeiro, obrigado por ter a oportunidade de falar com você e também para mim é muito interessante estar aqui no Brasil e fazer esse trabalho em um mercado tão grande, em um país tão grande. E claro, no momento, é um mercado que está voando, verdade? Uma demanda muito forte de caminhões e com um crescimento importante em os sectores onde nós estamos vendendo nossos produtos. E claro, eu acho que esse ano passado foi... O primeiro semestre foi muito difícil para todos e com uma incertidumbre sobre realmente o que vai acontecer. Mas o segundo semestre foi muito bom e o mercado voltou e cresceu rápido, verdade? E agora o mercado segue crescendo e a demanda de nossos produtos de caminhões está forte. E para nós, claro, nós queremos acompanhar a Suécia Brasil e os clientes nesse mercado, o que significa que nós estamos crescendo com os clientes. Muitos clientes estão renovando a frota, mas também aumentando a frota. E nós estamos acompanhando isso. E no mesmo momento, novos clientes estão entrando no mercado, e aí temos para nós significados novos clientes e novos clientes para Scania também. Mas no momento também, como você sabe, com esse mercado tão forte, nós também estamos pensando sobre realmente o que vai acontecer em um futuro. Porque no mercado agora, quando o preço de um usado está tão alto, e um cliente pode vender um caminhão de dois anos ou três anos de idade com um lucro. E isso não é nada normal, verdade? E sim, no momento é uma demanda forte, mas o que vai acontecer em um ano, em dois anos, quando o mercado é mais normal? Porque sabemos que temos altos e baixos em Brasília, e depois de cada incremento ou aumento tão forte, também temos um período com uma restrição durante, não sei, um, dois anos. E para nós que está, que temos uma carteira de risco, significa que temos que entender e, como se chama, ter um equilíbrio aqui, para não acelerar demais agora, para depois perder muito dinheiro, para pensar e ter um equilíbrio para não ter problemas no futuro. Mas no mesmo tempo, temos que estar lá para os clientes, e eu acho que essa é a nossa fortaleza, de verdade, de ajudar os clientes em tempos bons, mas também quando o mercado é distinto, porque sempre nossa participação está incrementando ou aumentando em tempos ruins. E quando o tempo é bom, todos os outros bancos querem entrar, e que significa que nós também temos que melhorar nossa oferta em tempos bons para ter uma participação alta. E também, como o ano passado, eu acho que Scania vendiou quase 9 mil camões, e esse ano estamos esperando um aumento significativo. e isso também significa que os processos que nós temos dentro de soluções, serviços financeiros, também temos um desafio de, de verdade, incrementar nossos volumes com o mesmo número de recursos, e fazer um volume que pode ser 50% mais alto ou 60% mais alto comparado com o ano passado. E esse também é um desafio para nós. E como todas as outras empresas no mercado, com a digitalização, com o finte, que tudo isso, nós também temos que agilizar nossos processos para ser capazes de ofrecer um produto mais atractivo para os clientes, com uma interface mais ágil e tudo isso. Então, 2021 vai ser um ano com muitos desafios, muitos desafios de mercado para os clientes, mas também para os processos internos, porque nós temos que melhorar todo dia, toda semana, todo mês, para, de verdade, ser capaz de continuar a ajudar os clientes em um largo prazo. Martin, você é o primeiro executivo de um banco de fabricantes de caminhões que eu entrevisto e que fala que está de olho nas fintechs, na digitalização dos bancos. Isso é muito importante e tem a ver com a pergunta que eu vou fazer agora, inclusive pegando o seu gancho mesmo de dizer que a Scania está aí para os seus clientes, ela está disponível. Ano passado, a Scania criou uma edição especial, que foi o Heróis da Estrada, para ajudar o caminhoneiro e a empresa a comprar um caminhão otimizado para a sua operação, com custo-benefício mais elevado. E eu quero perguntar para você, como presidente das operações financeiras, o que vocês do banco Scania, do consórcio Scania vão fazer para dar uma força para o seu cliente, para o autônomo e para o empresário brasileiro, para que ele possa ter acesso às tecnologias que vocês têm para ajudar na produtividade do caminhão conectado, do caminhão mais econômico e, ao mesmo tempo, conseguir aí, ou por meio de uma carência, ou por meio de algum tipo de facilidade, você ajudar o seu cliente nesses tempos difíceis. Então, sobre a nova tecnologia de produtos e tudo isso, como nós estamos, como banco de montadora, nós criamos essa empresa para ajudar os clientes a comprar nossos produtos, para também ajudar a montadora a vender os produtos. E muito disso é uma nova tecnologia, com digitalização, eletrificação, atônomo, e todas essas coisas que a montadora está desenvolvendo. E, claro, isso vai ter um impacto no preço no futuro, porque com ter mais tecnologia, e tudo isso, e, claro, o ganho para o cliente é uma consumção menor. Então, o custo total vai ser mais ou menos igual, aunque o preço pode ser mais alto no momento de compra. E aqui nós temos que trabalhar para criar essas possibilidades para o cliente de continuar a comprar os veículos e ter um, como se chama, um TCO, um Total Cost of Ownership ou Total Operating Economy para o cliente que, que de verdade faz sentido para o cliente de comprar nossos produtos. Então, essa parte da tecnologia que é mais uma pergunta para o montadora ou parte comercial, e nós, quando nós falamos sobre agilizar processos, e também temos que ver qual é o necessidade para o cliente em termos de serviços financeiros. O básico, claro, é financiar o caminhão, com uma, como sem carencia para ajudar o fluxo de caixa para o cliente dos primeiros meses, depois de comprar o produto. E um período de 36, 40, 60 meses para ter um parcel que é bom para o cliente e para o fluxo de caixa, verdade? Mas também, quando eu falo sobre agilizar os processos e muito também sobre a interface entre nosso cliente, que o cliente pode utilizar um app para ver a situação real de seu financiamento, também o contrato para ser digitalizado, ou parte de negociación, e firma ou assina ou contrato, que tudo está com uma interface moderno, digitalizado, que o cliente pode ter acesso a toda a informação sobre o financiamento online, digital, e tudo isso. E para o futuro, dependendo da necessidade, também podemos utilizar mais de fintech e diversificar nossa oferta ao cliente. Ainda não estamos lá, mas para o futuro, pode ser que há uma necessidade de cliente, que significa que nós temos que desenvolver nosso negócio e oferecer mais produtos para o cliente. Mas ainda não estamos lá, mas oportunidade está. E nós temos que ver o mercado, porque os outros bancos, que são muito grandes, também estão desenvolvendo sua oferta todo o tempo todo. E nós também temos que fazer o mesmo. Perfeito. Bom, para a gente concluir, então, eu queria que você desse um panorama da carteira de clientes da Scania hoje em caminhões. O que vocês têm oferecido, o que está mais vantajoso? A gente sabe que não é tempo de Finame, né? Mas como que está aí o acesso e pedido do CDC? E qual o tamanho dessa carteira hoje? O que você pode falar para a gente? Quantos clientes hoje o Banco Scania tem financiando caminhões? O que nós oferecemos hoje é, ainda estamos oferecendo o Finame. Temos o produto de Finame, temos o produto de CDC, em consórcio temos o produto de consórcio, com a corretora temos seguros de prestamista e casco e terceiros. Temos um monte de distintos produtos e vamos continuar com isso para ser capaz de oferecer um bom serviço financeiro para o cliente, depende da necessidade do cliente. No momento, em banco, demanda para um CDC é maior que um Finame. e normalmente esse é o caso quando temos um mercado como agora que é bastante instável e sabemos que o selic provavelmente vai aumentar nos próximos meses e por isso há uma incertidão. em um momento uma taxa de um Finame TS que é uma variável ou um pós-fixado é mais baixo mas com essa curva de juros que temos atualmente com esses aumentos que provavelmente vai acontecer nos próximos meses em um financiamento de 48 ou 60 meses provavelmente é mais apavorável recomprar um CDC e você sabe o que você vai pagar nos próximos meses. Também tem um valor alto para o cliente para ser capaz de calcular e entender o impacto no seu fluxo de caixa. Mas também o consórcio por exemplo há muitos clientes que querem comprar um produto de consórcio para planejar seu investimento. Utilizar para o financiamento de seus implementos e fazer um Finame OSDC para os caminhões. E toda essa ideia que temos agora com banco e consórcio para criar um serviço financeiro um Scania serviço financeiro é para de verdade criar essa oferta para o cliente e para ser capaz de oferecer o produto que o cliente precisa. seja um consórcio um seguro depende da necessidade do cliente e eu acho que o controle com essas três empresas que temos aqui dentro dos serviços financeiros temos uma boa oportunidade para ajudar os clientes e oferecer uma boa solução financeira. A carta de crédito do consórcio Scania pode ser usada também o saldo dela pode ser usado para comprar o caminhão e o implemento também ou é só voltada para a compra do veículo? Não o crédito que damos em banco e também no consórcio e com isso você pode financiar caminhões ônibus motores e implementos basicamente tudo porque nossos clientes normalmente temos o caminhão e um implemento um ônibus ou um motor e por isso nós estamos financiando fazemos financiamento em muitos implementos também. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esquece que quem transporta o Brasil de verdade deixa o joinha que ajuda demais o nosso trabalho e se inscreve aqui no canal da TV Transporta Brasil para assistir aos vídeos sobre a vida em movimento. Valeu demais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.